Bom, gente, voltei aqui pra mais uma aula, né? Vamos fazer agora a parte aqui de baixo, tá? Ó, aonde que a gente vai começar a trabalhar agora? Vai ser aqui, ó, nesses pontos altos aqui, tá vendo? Ó, vamos contar aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, na sexta aqui, voltando, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vai contar aqui, ó, desse aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, nesses pontos altos aqui, tá vendo? Ó, vou pegar aqui por trás, que eu já pôs aqui, deixa eu desmanchar aqui que eu fiz pra fazer junto com vocês. Vou dar laçadinho aqui, ó, na agulha, já vou fazer aqui uma correntinha, vou vir aqui, ó, nesses pontos altos aqui, não sei se contando. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, onde tem esses pontos altos aqui, ó, antes desse, dessas, desse lequezinho aqui de três pontos altos fechados junto. Ó, vou vir bem aqui, ó, por trás, ó, desse, né, aqui, ó, nesses pontos altos aqui, ó, vou vir bem aqui, vou pegar aqui assim, vou colocar aqui a linha. Ó, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Ponto baixíssimo, só vou fazer um ponto baixo, que vai dar trabalho fazer um ponto baixíssimo. Ó, a gente tá no ponto alto, tá vendo, ó, só nesse pontinho aqui que a gente vai trabalhar agora, ó, nesse aqui, ó, vou subir aqui três correntinhas pra equivaler a um ponto alto. Uma, duas, três, aí vou fazer aqui mais três, uma, duas, três, vou laçar, vou ver se eu dar um jeito de trabalhar aqui pra vocês verem, visualizar, ó, vou vir aqui, ó, no ponto alto aqui, ó, vou pegar aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Vou pegar direito aqui, esse começo aqui vai ser um pouquinho chato de trabalhar, porque nesse ponto alto aqui a gente vai pegar nele, só vou pegar aqui assim, pra ficar mais fácil de trabalhar. Fazer um ponto alto, três correntinhas, vou laçar, agora aqui, ó, no ponto alto, vou fazer outro ponto alto, ó, vou pegar assim, tá? Pode pegar do jeito que vocês, se for melhor pra vocês, vou fazer um ponto alto. Então, cada ponto alto desse aqui, eu vou fazer um ponto alto, ó, três correntinhas, vou laçar, ó, vou dobrar assim, que eu acho que fica mais fácil, mas é difícil pra vocês verem, depois eu faço do meu jeito aqui, vou vir aqui, ó, no ponto alto aqui, tá vendo? Vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, vou pegar aqui, ó, vou fazer um ponto alto no ponto alto. Não vai, não vai, não vai, não vai, uma semana depois eu consigo, né? Tem que ter um jeito de segurar melhor. Então, ó, um ponto alto. Três correntinhas, vou laçar, vou pegar aqui, ó, no ponto alto, ó, onde tá o ponto alto aqui, eu vou pegar no ponto alto e vou fazer um ponto alto. Então, a gente vai trabalhar em cada ponto alto desse aqui, a gente vai fazer um ponto alto, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, em cada ponto desse aqui, ó, a gente vai fazer. Ó, aqui você faz mais correntinha, por exemplo, tem que pular de um pro outro, não tem não, gente, tem que trabalhar, aí trabalhou um aqui, um aqui, não, um aqui, né, e um aqui. Vou fazer aqui, quando chegar aqui, eu volto. Ó, gente, vou dar a laçadinha aqui, ó, dar a laçadinha, puxar, segurar aqui com o dedo, vou vir aqui, ó, no ponto alto, vou fazer um ponto alto, né, ó, um ponto alto. Três correntinhas, vou laçar, né, vou segurar aqui com o outro dedo aqui, ó, para não tirar a laçada. Vou vir nesse ponto alto aqui, ó, tá vendo aqui, ó, de um intervalo para o outro, nesse ponto alto aqui, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas, vou laçar, segurar aqui com o dedo, para ele não soltar a laçadinha, ó, vou pular aqui tudo, ó, e já vou vir pra cá, tá vendo, ó? Vou vir aqui nesse ponto alto, vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, ó, três correntinhas, vou laçar aqui, ó, e vou vir aqui, ó, no próximo ponto alto, ó, aqui, ó, e vou fazer ponto alto. Então, em cada ponto alto, vou fazer um ponto alto, tá bom? Então, vou fazer essa carreira e vou voltar com ela já pronta para a gente iniciar a próxima carreira, ok? Bom, finalizei aqui a minha carreira, né, e aí a gente vai trabalhar, a gente fazendo esse desenho, o mesmo desenho que a gente trabalhou aqui. Aí eu contei aqui quantos desenho que deu na primeira parte aqui, ela deu 38, né, 38 aqui, desse mesmo coisinha que a gente começou, a gente fez duas carreiras, né, desse pontinho aqui, essa e essa, deu 38. Aí eu contei quantas carreiras que deu aqui, aqui deu 83, não, 82 carreiras, né, eu marco até na mão aqui, 82. Só que aí eu tava vendo, é claro que a gente vai fazer o mesmo desenho, a mesma coisa, só que eu tava vendo que aqui, ó, a gente vai fazer a parte agora, deixa eu arrumar aqui. A gente vai fazer a parte agora, a cintura, então, eu achei muito grande, aqui tem uns 50 centímetros, se eu não me engano, tá vendo, só do lado da parte da frente, tem 50, eu achei 50, mas 50 deu um, né, um metro, né. Aí eu vou fazer algumas diminuições nessa segunda carreira, tá, não vou diminuir muito, mas vou diminuir um pouquinho aqui na segunda carreira, tipo, vou fazer um, dois, três, pular um, tá, deixa eu começar aqui só pra mostrar pra vocês aqui, é, porque eu quero diminuir um pouco, porque, tipo, aqui, ó, vai dar mais desenho, realmente, aí vai ficar aquele trem muito aberto, sempre pro quadril, tudo bem, né, a gente podia até deixar pro quadril, mas pra cintura, eu achei muito, então, o que eu vou fazer? Vou fazer, vou fazer algumas diminuições aqui, não vou diminuir muito pra ter mais uns desenho, né, mas também não desse tantão que tá aqui, né, vou aqui, vou caminhar aqui, vou vir aqui fazer na primeira aqui, na segunda aqui, vou fazer um, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, né, até chegar aqui no meio, fazer um ponto baixíssimo aqui, vou subir três correntinhas, vou fazer mais três correntinhas de separação, deixa eu ver aqui, uma, duas, três, mais três correntinhas de separação, aí eu vou vir aqui, vou fazer um ponto, um ponto alto, três correntinhas, aí que que eu vou fazer? Vou pular esse aqui, vou pra esticar, vou pular um, tá vendo? Aí pode de três em três, agora uma, duas, três, aí eu faço uma aqui, uma, duas, três, no próximo eu faço mais uma, entendeu? Deu pra gente, ó, fiz aqui uma, duas, três, vou fazer mais três, uma, duas, três, nesse aqui eu vou colocar um, agora que eu vou pular, uma, duas, três, aí eu vou pular esse, vou vir pra cá fazer isso. Então, essa segunda carreira, a gente vai fazer de jeitinho aqui, ó, vai pular, e depois, quando chegar no final, você mede, pra ver se não tá muito demais, que aí a gente tem mais uma carreira dessa aqui pra fazer, ó, né, a gente vai fazer essa segunda carreira pulando de três em três, faz três e pula um, faz três e pula um, tá bom? Então, até chegar no final, eu já fiz a minha aqui, e diminui de oitenta e dois, fiquei com sessenta e duas, tá? Então, pra mim, esse tanto aqui tá bom, então, vocês olhem quando vocês querem diminuir de vocês, né, e faz. Agora, essa, vamos subir aqui três correntinhas, uma, duas, três, mais três de separação, vou laçar, e vou fazer ponto a ponto sobre esses pontinhos aqui, né, cada um desses aqui, eu vou fazer um, duas, três, ó, aqui no meiozinho aqui, nas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto, esse aqui vai só repetir, tá? Essa terceira carreira, só essa repetição aqui, tá bom? Então, vamos fazer assim, ó, não vou fazer nenhuma diminuição aqui agora, não. Vou fazer ponto alto, fazer três correntinhas, vou vir aqui no meiozinho e fazer um ponto alto, quatro, três correntinhas, no meio aqui um ponto alto, então, essa carreira vai ser só assim, tá? Aí, a próxima carreira, a gente já vai começar a trabalhar os pontos. Bom, gente, já caminhei aqui no meio, pro meizinho das correntinhas, ó, vim aqui pro meizinho já, aí, eu vou subir aqui, aqui, deixa eu arrumar aqui, é, três correntinhas, né, que é o que vale um ponto alto, mais três correntinhas de separação, tá? Vou laçar, aí eu vou vir aqui, ó, pro próximo, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Agora, vou fazer três correntinhas novamente, aí eu vou vir aqui no próximo, vou fazer um ponto alto, ó, é a mesma coisa que a gente fez lá naquele início, agora a gente vai fazer sete correntinhas, uma, duas, três, né, quatro, cinco, seis, sete, a gente vai dar laçadinha, vai pular esse, vai vir nesse aqui e vai fazer um ponto alto. Vai fazer uma, duas, três correntinhas, vou laçar, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Vou repetir, uma, duas, três correntinhas, vou laçar, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, ó, a gente já tá voltando a fazer isso aqui novamente. Agora, vamos fazer sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vou laçar, vou pular esse, vou vir nesse, vou fazer um ponto alto. Três correntinhas, vou laçar, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, essa aqui, ó, vai ser a nossa carreira, vai ser desse jeitinho aqui, tá? Então, vocês fazem a de vocês, eu vou fazer a minha e volto pra fazer a próxima carreira. Bom, vamos iniciar aqui a próxima carreira, vou caminhar aqui, ó, aqui pro meizinho aqui, ó, com ponto baixíssimo, eu vou caminhar aqui pelas correntinhas. Cheguei aqui no meio, vou fazer as minhas três correntinhas pra subir, né, e uma correntinha de separação. Vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, né, três correntinhas. Agora, a gente vai vir pra aqui, ó, vai pular esse ponto alto, vamos vir pra primeira correntinha, vamos fazer aqui, ó, três pontos altos sem terminar. Uma. Duas e três. Ó, vamos fechar elas, fazer aqui uma, duas correntinhas, vim aqui, ó, fazer um ponto baixo aqui nas correntinhas. Faz mais três correntinhas, vai vim de cá e fazer um ponto baixo, ó, vai ficar uma argolinha, tá vendo? Agora, agora três correntinhas, duas correntinhas novamente, vamos aqui na última correntinha, vamos repetir aqui os três pontos altos sem fechar, tá? Ó, fiz os três pontos altos sem fechar, vou lá, sabe, vou tirar eles tudo. Três correntinhas, vou vir aqui, ó, no leque, vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Três correntinhas novamente, vamos repetir aqui, ó, nossas correntinhas aqui, na primeira correntinha, vamos fazer aqui três pontos altos sem terminar. Uma. Três correntinhas, duas e três, ó, vou lá, sai, vou tirar todas as argolinhas, duas correntinhas, vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo, faz três correntinhas, faz um ponto baixo aqui, duas correntinhas, a gente repete novamente aqui na última correntinha aqui, ó, três pontos altos sem fechar, né? Fazer aquela, aquele grupinho de três pontos altos sem fechar. Aí, faz três correntinhas e vem aqui nesse lequezinho de dois, de um ponto alto, uma correntinha, vamos repetir aqui, um ponto alto, uma correntinha. Então, essa aqui vai ser a nossa carreira, essa carreira vai ser dessa forma aqui, né? Vamos fazer ela aí até chegar do outro lado, né? Chegar, você já finaliza pra gente começar a próxima carreira. Então, vai ser só essa repetição aqui, tá? Bom, gente, já cheguei no final, já vim aqui pro meio aqui, tá vendo, ó? Do meu leque, vou fazer aqui três correntinhas pra subir, uma, duas, três, mais uma de separação, né? São um total de quatro correntinhas, vou dar a laçadinha e vou fazer outro ponto alto no mesmo lugarzinho. Três correntinhas, vou laçar, vou vir aqui, ó, nessa lateral aqui, ó, vou fazer três pontos altos sem terminar. Uma, duas, três pontos altos sem terminar, ó. Vou laçar e vou tirar todas as argolinhas. Uma correntinha, vou laçar, vou vir aqui, ó, nesse ponto baixo, vou fazer aqui um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugarzinho. Ó, ficou assim, uma correntinha aqui dentro dessas correntinhas aqui, vou fazer um ponto alto, ó, uma correntinha, vou laçar aqui no ponto baixo aqui, ó, vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugarzinho. Uma correntinha aqui na lateral novamente, tá vendo, ó, vamos fazer três pontos altos sem terminar. Fechamos ele, três correntinhas no leque, né, vamos fazer um leque, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Três correntinhas, vamos repetir novamente o que a gente fez aqui, ó, vamos repetir aqui, ó. Na lateralzinha aqui, ó, vamos fazer aqui, opa, aqui na lateral que a gente vai vir aqui fazer três pontos altos sem fechar. Vou laçar, vou laçar, vou tirar todos, uma correntinha e no ponto baixo, vamos fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto de novo no ponto baixo. uma correntinha aqui, ó, uma correntinha aqui, ó, na argolinha, um ponto alto, uma correntinha, no ponto baixo aqui, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto novamente. Uma correntinha, vou laçar, vou vir aqui na lateral e vou fazer três pontos altos sem fechar. Então, essa carreira, gente, é só desse jeito, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreirinha, né, vou dar toda a volta, aí quando eu finalizar aqui eu volto pra gente começar a próxima carreira, ok? Bom, vamos começar aqui a nossa próxima carreirinha. Vou subir aqui três correntinhas, uma correntinha de separação, vou laçar, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Pronto, uma correntinha, no mesmo lugarzinho, um ponto alto. Então, vai ficar três pontos altos aqui, separado por uma correntinha, tá? Agora, vou fazer aqui três correntinhas, vou vir aqui, ó, nessas correntinhas aqui, eu vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas, vou laçar, bem aqui, ó, vou fazer um ponto alto, ó, tá vendo? Um ponto alto, ó, um ponto alto, duas correntinhas, laçar, aqui nesse ponto alto aqui, central, só tem um ponto alto aqui, vou fazer um lequezinho de um ponto alto. Opa. Uma correntinha e um ponto alto no mesmo lugarzinho. Vai ficar assim, tá vendo? Duas correntinhas, vou laçar, dou um nozinho aqui. Duas correntinhas, né, vou laçar, vou vir aqui, ó, bem aqui, vou fazer um ponto alto, três correntinhas, vou vir aqui, vou fazer um ponto baixo. Um ponto baixo, três correntinhas, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto no mesmo lugar, uma correntinha e um ponto alto. Vai ficar três pontos altos no mesmo espacinho, ó, vai ficar assim. Três correntinhas. Eu vim aqui nessas correntinhas, vou fazer um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui, ó, entre esses dois pontinhos, um ponto alto. Duas correntinhas. No ponto alto central aqui, vou fazer um leque. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas, aqui, ó, entre esses dois pontinhos aqui, um ponto alto. Três correntinhas. Aqui, ó, um ponto baixo. Três correntinhas. Aqui, vou fazer no leque um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto no mesmo lugar. Uma correntinha e mais um ponto alto. Então, essa carreira vai ser dessa forma. Então, vocês fazem a de vocês aí. Vou fazer a minha até chegar no finalzinho e volto pra iniciar a próxima carreira. Bora aqui pra próxima carreirinha, né, gente? Já vou vir aqui pro meio daqui do nosso lequezinho, vou subir aqui, ó, três correntinhas, mais uma correntinha pra virar, tá? Vou laçar aqui, ó, e vou fazer aqui dentro um ponto alto, ó. No primeiro leque, tá vendo? Vou fazer duas correntinhas, vou vir aqui pro segundo agora, fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Agora, uma, duas, três, quatro correntinhas, vou laçar, eu vou vir aqui pro meio, vou pular isso aqui tudo, ó. Vou vir aqui pro meio do leque aqui, vou fazer três pontos altos sem fechar. Uma, duas e três, ó. Vou fechar todas, duas correntinhas, vou repetir novamente, três pontos altos sem fechar. Uma, duas e três, ó, fecha ele, mais duas correntinhas, novamente, vamos repetir aqui, mais três pontos altos sem terminar. Uma, duas e três. E lá você fecha todos, ó, tá vendo? Vai ficar assim. Isso é super fácil essa carreira. Quatro correntinhas, vou laçar e vou pular isso aqui tudo, ó, e já vou vir pra cá, ó. Por esse lequezinho aqui, faz um ponto alto, uma correntinha, mais um ponto alto. Duas correntinhas e vou pro próximo leque. Fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó, vai ficar assim. Essa aqui é a nossa carreira dessa agora, tá? Então, vou fazer aqui quatro correntinhas. Aí já vou vir pra cá, ó, e vou fazer os três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, repetir os três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, novamente, os três pontos altos fechados juntos. Duas correntinhas, né, tudo que a gente fez ali passado. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas e aqui um ponto alto. Então, essa aqui é essa, vai ser essa repetição aqui até o final da carreira, tá? Vou fazer a minha e volto pra gente iniciar a próxima carreira junto, ó. Vai ficar assim. Bom, gente, eu cheguei aqui no final. Aí eu vou iniciar agora a próxima carreira. Já vim aqui pro meio, ó. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Uma correntinha de separação e vou fazer aqui, ó, um ponto alto. Ó, vai ficar assim. Agora, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui no meio, fazer um ponto alto. Três correntinhas. Vou vir aqui no leque, vou fazer leque sobre leque. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Agora, vou fazer aqui uma, duas correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Ó, bem aqui, tá vendo? Duas correntinhas, vou laçar, vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Agora, vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou laçar, vou vim de cá, ó, fazer um ponto alto. Ó, vai ficar assim. Duas correntinhas, vou laçar. Vou vim daqui e vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas, vou vim aqui no leque, vou fazer um leque de um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Agora, vou fazer três correntinhas. Aqui nesses correntinhas aqui, eu vou fazer um ponto alto. Três correntinhas. No próximo lequezinho aqui, eu vou fazer um lequezinho. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto, ó. Vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, tá vendo? Ele vai ficar assim, tá vendo? Vou fazer mais uma vez. Duas correntinhas. Aqui no intervalo, vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui, ó, vou fazer um ponto alto. Entre uma florzinha e outra. Três correntinhas. Do lado de cá, um ponto alto. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Duas correntinhas. Duas correntinhas. Aqui na correntinha, nessas correntinhas, eu vou fazer um ponto alto. Opa. Duas correntinhas. Aqui dentro, o leque, né? Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Três correntinhas. Um ponto alto aqui nesse meio. Um, duas, três correntinhas. E aqui no leque, um leque, tá? Então, essa vai ser a nossa repetição dessa carreira. Vou fazer aqui a minha carreira e volto pra gente iniciar a próxima carreira. Ó, tá vendo? Daqui, aqui, ó. Vai ficar assim. Bom, vamos iniciar aqui a nossa próxima, né, carreirinha aqui. Vou vir aqui pra dentro, ó, com ponto baixo. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas, né? Vou laçar e vou vir aqui, vou fazer um ponto alto. Ó, vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Vou laçar, vou vir aqui, ó, no ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Três correntinhas. Aqui no leque, vamos fazer aqui um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó. Vai ficar assim. Agora, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Dez correntinhas, né? Vou dar a minha laçadinha. Vou pular isso aqui todinho, gente, ó. Essa parte que eu não vou fazer. Vou vir direto aqui pra esse lequezinho aqui, ó. Tá vendo? Vou fazer o leque, né? Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Três correntinhas. Vou vir aqui, ó, no ponto alto. Vou repetir novamente. Vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Três correntinhas. Vou fazer aqui no leque, vou fazer um ponto alto. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó. Esse aqui vai ficar assim, ó, dessa forma agora, tá vendo? A gente vai repetir novamente. Agora, os dez, as dez correntinhas, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez correntinhas. Vou laçar e já vou vir direto aqui pra esses leques, tá vendo? Onde que a gente tá bom? Esse lequezinho aqui, a gente vai vir pra cá. Vai pular essa parte aqui, tá vendo? Do meio. E vamos repetir. Leque sobre leque, né? Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Três correntinhas. No ponto alto, um leque, né? Um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Três correntinhas. E vamos no lequezinho aqui fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Então, essa carreira é só isso aqui, gente. Gente, eu vou fazer a minha. Vou fazer a de vocês aí, ó. Quando chegar no final, né? Vou finalizar e vou voltar pra gente iniciar a próxima carreira. Bom, gente. Vamos continuar aqui a nossa peça. Ó, vou subir aqui as três correntinhas. Uma correntinha de separação. Vou fazer aqui dentro um ponto alto. Agora, vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou laçar. Vou vir aqui no meizinho, nesse leque aqui. Vou fazer três pontos altos sem fechar, né? Duas, três pontos altos sem fechar, ó. Vou laçar e vou tirar todas elas. Vou fazer uma, duas correntinhas. Vou laçar e vou repetir novamente. Três pontos altos sem terminar. Uma, duas e três pontos altos sem fechar. Ó, vou laçar e vou tirar todas as laçadinhas. Tá? Uma imagem. É duas correntinhas. Novamente, vou repetir de novo. Vou fazer aqui três pontos altos sem terminar. Ponto puff, né? O famoso ponto puff. Ó. Agora, eu vou tirar todas elas. Ó, ficou assim. Agora, eu vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou laçar e vou vir aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Não acho que tá escuro. Agora, eu vou fazer aqui uma, opa. Uma, duas, três correntinhas. Vou vir aqui nessas correntinhas aqui, ó. Vou contar primeira, segunda, terceira. Na quarta, a gente vai fazer um pontinho puff aqui. Um ponto alto sem terminar. Mais um ponto alto sem terminar. Mais um ponto alto sem terminar. Vou ficar com três pontos altos sem terminar. Vou laçar, vou tirar todos eles. Vou laçar, vou laçar, vou pular aqui, ó. Uma correntinha na próxima correntinha, vou repetir novamente. Vou fazer três pontos altos sem terminar. Três pontos altos sem terminar. Ó, laçei, tirei tudo. Três correntinhas. Vou laçar, vou vir aqui, ó. Vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Agora, eu vou fazer três correntinhas novamente. Vou fazer aqui dentro três pontos puffs. Um ponto alto sem terminar. Mais um ponto alto sem terminar. Mais um ponto alto sem terminar. Ó, uma, duas correntinhas. Uma correntinha e vou repetir novamente. Um ponto alto sem terminar. Mais um ponto alto sem terminar. Mais um. Três pontos altos sem terminar. Nossa, gente, a imagem não sei o que tá acontecendo. Ah, tá ficando escura. Ai, eu dei conta agora isso. Tirar um pouco agora. Ó, três pontos altos sem terminar. Uma, duas correntinhas. Novamente, vou fazer aqui três pontos altos sem terminar. Ó, vai ficar assim. Vou laçar, vou tirar tudo. Agora, três correntinhas novamente. E aqui, vamos fazer o ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. Então, essa aqui vai ser a repetição dessa carreira, gente, ó. Ó. Ó, você vai repetir, ó. Agora, você vai vim de cá e já vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Então, faz aí o de vocês. Vou fazer aqui o meu até finalizar aqui a minha carreira, tá? Quando finalizar, eu volto pra gente começar a próxima carreira. Bom, gente, eu já cheguei aqui no finalzinho, né? Finalizei a carreira. Vou iniciar aqui já a próxima carreira com três pontos. Três correntinhas. Quatro correntinhas no total, né, gente? Quer uma pra virar? Eu vou vir aqui dentro e vou fazer um ponto alto. Vou fazer duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui dentro eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Ó, tá vendo como é que tá ficando? Aqui duas correntinhas. Pra laçar, vou fazer um leque, né? Um ponto alto. Uma correntinha. E um ponto alto. Ó, essa parte vai ficar assim. Bom, agora a gente vai continuar aqui. Eu vou fazer três correntinhas. Uma, duas, três. Três correntinhas. Eu vou laçar, vou vir aqui no meio e vou fazer três pontos altos sem terminar. Uma, duas e três. Ó, fechou agora tudo, né? Agora eu vou fazer três correntinhas. Vou vir aqui e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha e um ponto alto. As, aqui, deixa eu ver se ela usou essa repetição, ó. Tá vendo? Vai ser assim que a gente vai fazer. Deixa eu fazer mais um aqui. Duas correntinhas. Ó, lacei aqui nessas correntinhas. Vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui nesse primeiro aqui eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui mais um ponto alto. Duas correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas. No leque eu vou fazer um leque, né? Um ponto alto. Duas correntinhas. Uma correntinha e um ponto alto. Agora eu vou fazer três correntinhas. Aqui no meio eu vou fazer aqui três pontos altos sem terminar. Uma, duas e três. Agora a gente vai repetir essa assim até chegar lá no final. Três correntinhas. aí já vou vim pro leque, vou fazer leque sobre leque, um ponto alto e uma correntinha, tá vendo? E um ponto alto, vai ser assim até chegar lá no final da carreira, tá vendo? Bom, gente, eu já cheguei aqui no final, né, vamos iniciar a próxima carreira, vamos fazer uma, duas, três correntinhas, quatro, né, com uma de separação, vou vir aqui, ó, vou fazer um ponto alto, duas correntinhas, aqui nesse ponto alto aqui, vamos fazer um lequezinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas, vou pro próximo ponto alto, vou fazer mais um lequezinho de um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Duas correntinhas, no próximo ponto alto, vamos fazer nosso lequezinho aqui, ó, ó, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Em todo ponto alto aqui, a gente vai fazer esse lequezinho, tá? Ó, duas correntinhas, vamos vir aqui, ó, no próximo, vamos fazer novamente um ponto alto, duas correntinhas, ó, duas não, gente, uma correntinha só. Uma correntinha, e aqui no mesmo lugarzinho, vamos fazer um ponto alto, duas correntinhas, aqui no leque a gente vai fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Ó, vai ficar assim, tá vendo? Bom, vamos continuar aqui, né, agora eu vou fazer aqui, uma, duas, três correntinhas. Gente, não faz essas correntinhas apertadas, não, tá? Vamos pular esse aqui todo e vamos vir aqui, vamos fazer um leque. Ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Então, a nossa repetição agora vai ser só esse aqui, ó, só leque, 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 leque. Tá vendo, ó, em cada ponto desse aqui a gente vai fazer um leque, ó, leque, 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 leque. E aqui as correntinhas que a gente vai pular esse aqui tudo. Então, vou fazer aqui a minha todinha, tá vendo, ó, cada ponto alto desse aqui vai ser um lequezinho com separação, né, de cada um pro outro de duas correntinhas. Então, base de vocês, vou fazer o meu aqui e volto quando tiver pronto. Bom, vamos aqui iniciar a próxima carreira, gente. Eu acho que essa luz ficou muito, ixi, dá um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Agora aqui, né, vamos prosseguir aqui na próxima carreira. Vou fazer aqui duas correntinhas. Vou entrar aqui, ó, vou fazer três pontos, dois mais dois pontos altos sem terminar, tá? Aqui, ó, dois pontos altos sem terminar. Vou fechar, tá vendo, ó, como é que ele ficou? A gente vai trabalhar essa carreira aqui, ó. e agora eu vou continuar que eu vou fazer duas correntinhas e vou repetir novamente vou fazer aqui mais três pontos altos sem terminar E aí o velho vai ficar assim eu vou fazer que duas correntinhas vou vir para cá outro ponto outro outro leque Zinho vou repetir novamente vou fazer mais três. Alto sem terminar 13 vou fechar ele tá vou fazer duas correntinhas separação e vou repetir novamente três. Alto sem terminar aqui a gente vai trabalhar e nesses nesses leque Zinho vendo nesse leque Zinho aqui Nossa tá escuro demais é isso nesses leque Zinho aqui ó de jeitinho que até chegar aqui tá você vai fazer esse leque Zinho aqui de três. Alto fechado junto até chegar aqui quando chegar aqui eu vou voltar para a gente da continuidade e hoje eu cheguei aqui já tá o último último leque Zinho que antes de dessas três correntinha aqui vou fazer aqui duas correntinha e vou vir para cá eu vou trabalhar três. Alto sem fechar sem terminar ele né aqui duas e três muito assim tá melhor três. Alto vou fechar ele fazer duas correntinha e vou fazer novamente três. Alto sem terminar uma duas e três e agora vou fechar tudo tá vendo agora que é só a diferença é só isso porque quando a gente vem passar para o lado de cá tá vendo a gente vai começar a trabalhar aqui agora que que a gente vai fazer fazer a gente não vai fazer correntinha de separação a gente vai vir direto para cá para esse leque Zinho aqui ó ele vai fazer três. Alto sem fechar né sem terminar sem fechar e sem terminar melhorzinho aí ó agora a gente vai fecha ele faz duas correntinha mais três. Alto sem terminar ele aqui deixando aqui deixando a última argolinha na agulha ó e fechou tá vendo a única diferença só esse aqui restante a gente vai trabalhar normal aí a gente faz duas correntinha e inicia aqui nos leque Zinho quando chegar aqui faz o leque Zinho de três. Alto sem fechar duas correntinha em três. Alto sem fechar passa para cá sem fazer correntinha é a única diferença então vou fazer aqui a minha carreira e só que a gente volta para a gente iniciar próximo bom gente eu cheguei aqui no finalzinho aqui ó da minha carreirinha só que a gente não trabalha esses dois pontinhos que tá vendo ó porque ele que é um meio Zinho então eu vou caminhar aqui ó para que eu bem aqui para cima tá eu vou caminhar aqui e volta para a gente iniciar é bom já caminhei já tô aqui tá vendo bem aqui que eu vou começar esses dois aqui a gente não trabalhei tá então vamos começar aqui vamos fazer três correntinha é uma foi não uma duas três mais duas correntinhas de separação vou laçar e vou vir aqui ó nessa correntinha aqui nesse mas que no meio que eu vou fazer um ponto alto e duas correntinha vou vou laçar vou vir para cá ó vou fazer aqui um um ponto alto duas correntinha aqui no meiozinho que um ponto alto as duas correntinha aqui em cima um ponto alto as duas correntinha no meio um ponto alto duas correntinha aqui em cima né dois três pontos fechados juntos a gente vai fazer um ponto alto duas correntinha na aqui a gente faz um ponto não essa última que a gente eu vou fazer não tá certo fazer desse jeito mesmo duas não três não duas correntinha vou vir aqui eu vou não vou pôr aqui dentro essa última vou pôr aqui ó porque a gente para ficar mais melhor na hora da gente fechar ali para não ficar muito fechando o nosso ponto só a última que a gente não vai para gente fazer assim tá vendo a gente vai trabalhar esses quatro uma duas três quatro cinco no quarto a gente vai colocar um ponto alto aqui duas correntinha um ponto alto alto aqui essas duas aqui a gente não vai trabalhar nelas ela vai fechar aqui tipo se fosse um ponto abacaxi vou fazer três correntinha vou laçar né vou pular esse esse vou vir aqui ó eu vou fazer um ponto alto gente tenta fazer essas correntinha que mais largui um pouquinho para não ficar aquele trem muito fechado repuxando tá e vamos repetir assim essa carreira vai ser assim duas correntinha aqui no meio aqui um ponto alto duas correntinha aqui em cima um ponto alto as duas correntinhas aqui um ponto alto as duas correntinhas novamente nas correntinhas um ponto alto duas correntinha e aqui ó essa última que eu vou colocar aqui vai ser assim em toda a carreirinha tá vendo a gente vai trabalhar só esses quatro aqui ó uma duas três quatro né aí a gente faz as três duas correntinhas duas correntinhas e já pula por esses dois já vem para cá e faz então essa vai ser a nossa repetição dessa carreira fazer a minha e volto para a gente fazer a próxima bom gente cheguei aqui já no final né vou iniciar aqui a próxima carreira sobre uma duas três correntinha mais duas correntinhas de separação tá vai ficar assim agora eu vou fazer aqui um ponto alto as duas correntinha e um ponto alto e duas correntinha e um ponto alto e duas correntinha né agora e um ponto alto e duas correntinha e um ponto alto e um ponto alto e aí eu vou fazer esse lequezinho até chegar aqui ó dejeitinho fazendo duas correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto e duas correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto ó vai ficar assim tá vendo duas correntinha um ponto alto em cima ó ó tá vendo ó como é que ficou agora eu fiz aqui ó uma uma duas três quatro cinco cinco seis vão ficar seis lequezinho tá agora na próxima que eu tenho um ponto aqui sobrando tá vendo que é que essa resposta aqui que vai que trabalha esses dois que a gente pôr esse aqui tá vendo ó esses dois pontos aqui a gente vai fazer o seguinte vai fazer aqui duas correntinha uma duas correntinha né vou laçar vou vim aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto uma correntinha vou lá sai vou trabalhar esse o ponto de cá tá aqui eu vou fazer um ponto alto só então a única diferença é isso aqui só tá bom só esses dois aqui vendo esse aqui a gente deixou aqui o ponto alto quando a gente chega aqui a gente fazer um ponto alto uma correntinha vai fechar aqui na terceira correntinha então essa esse esse essa parte que é feita desse jeitinho tá o primeiro e último a gente só faz um ponto alto neles o restante a gente faz leque vai ter uma duas três quatro cinco seis tá então vou fazer o meu quando chegar no final né eu volto a gente fazer a próxima carreira bom gente já finalizei aqui né minha carreirinha aí eu finalizei bem aqui ó e já caminhei para cá com um ponto baixíssimo então a gente vai trabalhar agora só dentro dos leque tá a gente a gente vai fazer esse pontinho puxa aqui vou fazer duas correntinha vou laçar vou fazer aqui um ponto alto sem terminar ó e olha que dois pontos sem terminar né vou laçar vou tirar tudo duas correntinha que você vai correntinha nesse aqui mesmo gente não era que não nesse aqui passada eu vou trabalhar novamente um lequezinho de três ponto alto sem terminar tá vendo ó dois e três vou laçar vou tirar tudo aí já vou para o próximo aí eu vou fazer novamente dois um ponto alto sem terminar e duas correntinha e dois pontos altos sem terminar então a gente vai trabalhar desse jeito aqui ó até chegar aqui na última e no último lequezinho que eu trabalhar da gente até chegar aqui quando eu chegar aqui fizer aqui passar para cá eu vou voltar para explicar como é que fica então aqui vai ser só deixei até fazer aqui ó trabalhar todos eles com esse pontinho aqui tá bom já fiz aqui meus lequezinho que deu uma duas três quatro cinco seis tá vendo essa partezinha deu seis antes de chegar a gente aqui ó tá aí quando chegar aqui que a gente vai fazer a gente fazer duas correntinha né vai pular isso aqui tudo já vai vir para o outro do outro lado aqui os lequezinho e vamos repetir isso aqui tá vendo a única diferença que a gente vai fazer a gente vai fazer duas correntinha de separação aqui de para a gente passar para o para as outras seis carreiras de lequezinho tá vendo ó vai ficar assim quando chegar aqui ó você faz duas correntinhas e já pula por esses lequezinho de cá então vocês trabalham todos esses leques aqui né trabalho todos esses leque chegar aqui ó fez o lequezinho aqui duas correntinhas e já passa para lá de cá tá bom então eu vou fazer aqui minha carreira quando tiver finalizada eu volto a gente fazer a próxima bom gente já fiz toda minha carreirinha aqui né já caminha aqui para o meio vou fazer aqui ó é duas três correntinhas mais uma duas três correntinhas separação vou laçar vou vir aqui no meio fazer um ponto alto aqui ó e vou vir aqui ó no meio do lequezinho vou fazer um ponto alto três correntinha vou laçar vou vir aqui no meio vou fazer um ponto alto essa carreira vai ser desse jeitinho que a gente vai fazer ponto alto em cada lequezinho desse aqui ó tá vendo ó e aí faz três correntinha aqui dentro um ponto alto a gente chegou aqui a gente vai fazer assim essa carreira todinha tá até chegar aqui novamente no finalzinho tá bom gente vamos iniciar aqui a próxima carreira aqui ó vamos subir que é e de três correntinhas aqui vai dar um ponto alto uma separação e vamos fazer um ponto alto mesmo lugarzinho as duas correntinhas no ponto alto vamos fazer um um lequezinho um ponto alto uma correntinha e um ponto alto e duas correntinhas e no ponto alto vamos fazer o lequezinho então gente essa carreira vai ser todinha assim a gente vai trabalhar ela dessa forma aqui ó até chegar no final tá vou fazer a minha e volto né para fazer a próxima carreira é bom vamos fazer aqui a nossa última carreira né vamos subir que você tá três correntinha é uma as duas três três são gente duas é uma carreira demais vou laçar vou fazer aqui ó mais dois. Alto sem terminar e agora vou laçar vou fazer uma correntinha e agora vou laçar vou fechar tudo e agora vou fazer aqui uma correntinha de separação e vou vir no lequezinho vou repetir a mesma coisa então gente essa carreira vai ser só isso aqui ó a gente vai fazer esse pontinho aqui em todos os lequezinho que a gente tem aqui três correntinha vou pegar aqui no meiozinho aqui e vou fazer um ponto baixíssimo vou repetir aqui a minha tá os meus pontinha então terminou aqui pode cortar a linha tá iniciar a outra carreira tá iniciar a gente outro babado desse o babado que vocês vão iniciar no próximo aqui vai ser do mesmo jeitinho que a gente iniciou aqui aqui se você quer que você falar não eu quero vou mudar de agulha que é o meu caso vou passar para dois e meio para mim fazer os outros que o meu aqui vai dar uns quatro babado desse aqui ó deixa eu vou aqui para mostrar para vocês vai dar uns quatro desse aqui eu vou fazer mais os dois desses tá vendo que a gente disse que é o primeiro esse que é o segundo né eu vou fazer eu no meu caso no meu caso vai dar mais dois desse aqui né que a gente terminou essa esse vídeo todinha a gente fez né essa segunda esse segundo babado então quando você for fazer o terceiro babado você vai iniciar do mesmo jeito que a gente iniciou esse eu só vou fazer uma coisa diferente vou fazer essas carreira de primeira que é uma duas três quatro carreira carreira eu vou fazer com a agulha dois e depois as quatro carreira eu vou fazer o restante aqui com a dois e meio na terceira terceiro babado já no quarto eu vou fazer com a dois e meio até o final eu vou fazer quatro porque vai dar o tamanho que eu quero deixa eu medir aqui o tamanho bom gente viu já deu 32 cm tá do de comprimento tá o meu então eu creio que mais dois desse aqui né que a gente fez mais dois eu vou fazer já dá o comprimento que eu quero que ainda tem essa parte da da manhã que vai dar uma decidir aqui também tá que a gente vai fazer a manguinha coisa ela vai dar uma decidir então pra mim só esse aqui tá beleza tá bom então eu vou fazer aqui o meu né do jeito que eu fiz esse aqui ó tá vendo a mesma coisa desse aqui a gente vai fazer agora essa carreira aqui então você está de vocês aí tá eu vou fazer o meu vou acabar vou coisar e vou continuar trabalhando o meu aqui vocês trabalho de vocês aí porque a próxima o próximo vídeo vai ser esse acabamento aqui da parte de cima a gente vai fazer a manguinha separação da manga da cavinha né que os acabamentos aqui da de cima que a parte de baixo acabamento é esse mesmo aqui tá bom então beijo gente vou deixar vou finalizar essa aula por aqui né vou acabar aqui porque eu acho que essa aula vai ficar um pouquinho grande mas tá bom tá vendo ó faz o mesmo jeito que eu fiz gente faz uma diminuição Zinho aqui né que vocês fazem aqui quando eu acho que é bem aqui que a gente vai começar a trabalhar deixa eu ver acho que é aqui que a gente começa tá vendo ó aí vocês fazem um pouco de diminuição para não ficar aquele trem rodado demais feio demais o meu não quero muito rodado mas você quer o seu rodado vai medindo aí vai dando uma olhadinha como é que vai ficando tá bom então até a próxima aula né já deixa um recadinho aqui gente quem que não é inscrito aqui no canal inscreva no canal deixa o seu joinha né ativa as notificações e gente me segue lá no meu Instagram no Instagram vou deixar aqui em cima aqui no meu Instagram me segue lá no Instagram viu me dá uma juntinha lá no Instagram porque tem um pouco seguidores lá no Instagram tem bastante seguidores aqui né pessoas inscritas aqui no canal mas no Instagram é um bem pouquinho que eu tenho tá então até a próxima aula beijo Tchau Tchau